Travei minhas costas com os filhos, mas tá uma maravilha aí. Obrigado. Sexta-feira eu estava no... Leonardo, Davi, mas a turma aqui dá show, viu? Ah, eu sei. Quando você não vê, eles capricham. Eu não tenho dúvidas disso. Foi muito bom. Muito bem, muito obrigado aí ter segurado a bucha, porque sempre é uma bucha quando alguém falta. Muito bem. E agora o meu boa tarde para todos vocês, meus tristonhos tributados. Como é que vocês estão? Tudo bacana? Tamo de volta com mais um Bandoleiro Programa Pânico pelas desembestadas plataformas da Jovem Pânico. As boas-vindas ao programa mais demorado que um cotoco lavando louça. Não. A semana começou. É um problema para um cotoco. É uma dificuldade para passar esponja. Eu quero saber o seguinte, a semana começou, a sabedoria vem aí, porque temos rinha de pensadores na segunda-feira, Milton Dunha e o Leandro Cardal com vocês aqui na programação. Por favor, vamos lá. Boa tarde, Emílio e menines que usam meia na cueca para dar volume. Estou exausto. Esse fim de semana me acabei no baile funk, onde sentei muito e fiz tanto quadradinho de oito que zerei a tabuada com meus glúteos torneados. O pensamento do dia é, dois pontos, abre aspas, se esse fosse bom, Deus não mandava bar o próximo. Gratiluz, namastê a todos, lembrando que tenho palestras em Mônaco, Paris e a Romba-Lomba do Sul. Agora é você, Milton Dunha. É o seu momento. Que bela reflexão, meu amigo cabeça de Rolon. Olá, Emílio, seu razão envergado. Como é que você está, meu querido Dunha? Estou ótimo. Final de semana também foi bara. Fiz uma festinha particular com um boy magia novinho. Me senti a vovózona no pula-pula. Opa. Vamos então para o pensamento do dia. Pare de reclamar. Pare de reclamar mesmo, sua demônia. Pois se chiá resolvesse alguma coisa, sal de fruta não morria afogado. Beijinhos no ombro e oxalá, meu pai. Boa. É isso aí.